Fala senhores, trazendo mais um videozinho top aí para vocês aí ó, um problema que assola todo proprietário de moto BMW e todas as motos também, porque a moto tem um modo de ABS e é a mesma coisa. Eu fiz um vídeo com o Giovanni, eu fui fazer a troca do ABS, eu ia fazer essa troca, mas o negócio é bem complexo, ele me ensinou assim vários detalhes, eu espero que esse vídeo ajude muito a vocês aí que está passando por esse problema. E esse vídeo vai ser um vídeo muito técnico, inclusive mecânicos que queiram saber como mexe, como faz, como arrumar, como fazer o procedimento desse ABS, vai ser bem didático para vocês também. Eu queria falar que o Giovanni, ele faz esse serviço, eu queria agradecer muito o Giovanni, de estar passando esse conhecimento para a gente, que eu acho que nesse mundo a gente tem que se ajudar. Ele é um cara bastante humilde, ele ensinou passo a passo, detalhadamente, o tipo de produto que você usa, da onde você vai tirar a escova, então vai ser um vídeo bem grande. No vídeo meu, eu não coloquei o desmontando a moto, porque no vídeo meu como trocar as velas, eu chego até um certo ponto ali, porque eu tenho que tirar o filtro de ar e dali em diante eu vou passar como desmontar a moto, que é para tirar o corpo de borboleta, e dali para frente eu tenho que mostrar para vocês. Isso aí é um transtorno para nós, tem muita gente que não tem um mecânico para fazer isso na cidade, pode até se arriscar. Se você não quiser fazer aquele procedimento todo, se você quiser fazer só uma manutenção no seu ABS, você pode estar fazendo, ele vai voltar a funcionar, mas não te garantam até quando. E referente ao Giovanni, como ele vai arrumar esse ABS e você enviar para ele. O que que acontece com o Giovanni? O Giovanni é uma pessoa muito atarefada, porque ele é um cara que chega toda hora, bate alguém no portão dele. E às vezes é um motoboy, ele vê que o cara não pode parar a moto dele, que é aquele que eu ganha-pão dele. Às vezes chega um cara com uma moto muito boa, que dá um problema e ele tem que ir sanar, aí ele para o seu ABS, volta de novo. Eu dei uma sorte danada que começou a chover muito e com a chuva ninguém parou na garagem, né? E ele ficou por conta do ABS. Pode enviar o ABS para ele, se que alguém quiser o contato dele, eu passo o contato, mas assim, se tiver com muita, muita, muita pressa, não adianta. Ele não gosta de ser pressionado, porque todo mundo pressiona ele, mas só quem está lá, eu passei um dia com ele, eu vi a dificuldade que é, porque toda hora chega alguém. Ele é uma pessoa de muita confiança, você pode enviar o seu ABS, remarca com ele e eu te dei os passos ali, fácil de você tirar. Eu espero que vocês gostem do vídeo, vamos ver se a gente chega aí uns mil likes aí, porque o vídeo é um vídeo exclusivo, não tem vídeo igual a esse em lugar nenhum no YouTube. Então vai ser referência de como arrumar o seu ABS, tá? E todas as motos que tem ABS pode apresentar esse problema. E dê o like aí, que esse vídeo merece, dê o trabalho para fazer. Se você tem um problema na sua moto, eu vou te dar o passo a passo. Então, bora lá ver esse vídeo aí. Ficou muito top, o vídeo muito bem discriminado, você vai conseguir fazer esse conselho na sua moto. Aí você vai arrancar ele, vai arrancar a tomada, essa tomada você empurra ele, ó, e vai embora. Tirei o cabo, agora eu vou tirar a flauta aqui e vou tirar. Moçada, então tá aqui, olha, primeiro saltou aqui as garrinhas, ele estava me ensinando como é que salta essa garrinha, saltou daqui, daqui, tirei o corpo, tirei todas as tomadas ali, ó, as tomadas de engaixo, tirei a flauta, tá? Eu tive que saltar esse parafuso aqui da flauta aqui, ó, que já tá o acesso. Ah, Vinícius, pô, é muita coisa para tirar a mão de obra do cabo. Você vê o que o seu mecânico passa, meu irmão, se ele te cobrar aí. O módulo tá ali. É, o manual, a BMW pede pra você tirar esse parafuso do quadro, tirar isso aqui, ponteira do canto descarga, você vai desparafusar a CPU, o tanque, e aí você dá uma inclinada no tanque. Por quê? Porque o raio do alemão tava bêbado de botar o parafuso aqui, ó, no meio, cara, no meio. Só que ele falou que ele tinha uma manha. Enfiar ali, agora, onde esse cara tava na cabeça de enfiar esse módulo de ABS ali? Pô, BMW, você tá de sacanagem, né? E nem na concessionária não arruma isso, que se fosse pra ganhar a hora de serviço, que o mecânico não vai largar uma X1 pra mexer numa BMW, que você acha que tá todo emocionado, que montou uma F800. É capaz dele ver isso aí, ele correr, então, o cara avessoa a moto, ele entra pra debaixo de um carro daquele lá, um carro de 300, 600 mil reais, ele vai mexer numa F800, né, boca boa? Vou soltar o módulo, ele me explicou aqui. É, eu tirei aqui, dá pra ficar mais fácil tirar o plugue ali, e tem esses quatro parafusos. Ele me falou que não precisa sangrar, que pode deixar escorrer tranquilo, então eu vou soltar aqueles parafusos ali. Ele me deu estoque aqui agora. Aqui, pra soltar o regulador, eu usei uma T25, e ali eu vou usar uma T40, é, uma T40 pra soltar o módulo. Tanto que eu já vi vídeo desse troço, eu já sei até a chave que tem que botar ali. Mas eu vou lá soltar, então. Toma cuidado que tem três, duas arruelinhas de alumínio, uma de baixo e uma de cima. Pra você arrumar aquelas arruelinhas ali, você vai ter que dar um rins lá na BMW. Pra puxar o módulo, ela tem aqui, ó, ela tem uma garrinha aqui, tá vendo? Essa garrinha. Você vai puxar essa garrinha pra trás e salta o módulo. Aqui, ó, pra saltar o parafuso, você pega um alicate, se você não tiver uma chave, é uma T40 e vem e salta ele, tá vendo? Olha lá, aí o óleo vai vazar, ó. Não esquenta a cabeça, não. Não precisa sangrar, não. Tirou. Agora vamos ver o macete pra que ele coloca, que ele tira esse ABS, que tem um parafuso aqui do lado, tá vendo? Senhores, olha só, olha o que que ele fez aqui, olha. Não precisou desmontar nada aqui atrás, é só fazer isso aqui. Ele ainda coloca um toquinho ali quando ele tá sozinho, que ele fala, olha lá, ó. Ele mete uma alavanca no tanque, ó, ó, põe o pano. Aqui eu já fiz e já tô acostumado, né? Põe o paninho e tal, aqui, ó, ó. Olha isso. De leve, ó. Dá uma forçadinha. Levantou. Você vai ver o parafuso lá. Entra com a torx, vai lá, ela vai ficar mais ou menos aqui assim, você vem com o alicate aqui, pega em cima e soltou, soltou. Pega uma chave de fenda que entra mais ou menos aqui, ó. Aí você leva ela lá, desenrosca, o parafusinho vai cair, você vem com o pegador magnético que vai cair lá, você pega ele lá, tá na mão, ó. Na hora de pôr, o mesmo processo. É o inverso, mais enjoadinho. Eu aqui coloco um toquinho aqui, eu levanto e põe um toquinho, uma taliscazinha. Aí o tanque já fica no ponto ali, aí eu venho e trabalho tranquilo. Se tiver de dois, um segura aqui, ó, e o outro vem e leva o parafuso lá. Não detona o tanque da moto, não faz nada, porque o tanque, ó, não faz nada. E a BMW manda arrancar isso tudo aqui, tirar a ponteira. Igual aqui, vai dar uma cagada de fluido, igual ali. Eu falei com ele, não tem problema, agora a gente bate uma aguinha ali de leve, levanta esse conector aqui pra não pegar água nele, que não pode molhar ele. Bate uma aguinha ali pra lavar esse fluido ali, levanta os caninhos aqui também, que não pode entrar água nesses canos. Só mesmo pra tirar aquele fluido que tá lá no... Tá em cima do motor lá, ó. Pra não poder manchar. E de boa. De boa. Top. Caiu o coração da criança, ó. Eu vou desmontar esse trem agora, ele jogou a bomba na minha mão. Ó, eu que sou burro pra caramba, eu vou conseguir trocar. Ou você vem com o alicate aqui, sentido de puxa. Ou ele já tem a chavinha aqui, vamos fazer o próximo bimimimiro. Primeiro passo, com só umzinho ali pra marcar a posição. É, ele falou aqui que você tem que posicionar ele aqui pra você botar a capa certinha. É, marca aqui a posiçãozinha padrão. Marca uma posição ali. O que ele vai fazer? Fazer porra, amigo. Porra, amigo. Muito velho, só um pouquinho disso. Pronto, por que que ele tem isso aqui, moçada? Pra ele saber a posição. Porque lá no porta-escova, tem um dentinho. Aí se o cara virar aqui, vai forçar. Ah, mas o cara vai ver o dentinho lá. Ah, mas você não vê. Aí que é a merda. Por isso que é o ideal. É, todos os efeitos você marca. Se tiver uma caninha tem de bloco, você pode marcar também. Aqui dá um ponteadinho, nem parece também. Não dá nada não. Isso aí, o cara não vai tirar o módio aberto da sua moto pra fazer isso. Eu vou usar a chave. É uma chave 4 milímetros. Mas dá pra você fazer com o alicate. Olha, você não vai apertar o alicate igual um maluco. Isso aí. Isso aí. Pra tirar ele. Aí tá colado. Tá colado. Aí, infelizmente, não temos jeito. Vai ter que ser aqui, ó. Ó, tá lisquinha aqui de levinha. Tum, tum, tum. Bem encaixadinha. Bem, bem de ponta mesmo. Olha como é que tá esse aqui. Olha aí. Olha o farelo, olha. Olha, de carvão, olha. Tá vendo? Aí, igual você comentou aqui, ó. É impossível trocar, mexer com escova. Igual aqui. Eu vou sacar o induzido aqui. Tem que descolar. Ah, você saca o induzido. Porque senão vai... Não, eu vou sacar ele porque eu tenho que lixar o coletor lá. O coletor cheio de frisa. Tem que cair ele. Não pode perder, não. Se perder, tá na merda. Olha o carvãozinho aqui, ó. Aí, senhores. Esse carvão é o mesmo do alternador de 90 pérez? Não, eu aqui, eu não coloco esses carvões, não. Que carvão que você coloca aí? Porque o carvão tem que ter, ele tem que ter composto de cobre no... Tá, mas aí, que carvão que você põe? Isso aí que é a pergunta que eu não quero calar. Então, eu tenho muito açúcar. Parte de bomba de combustível ali, as bombas que eu vou deixando ali velha. Aí, você usa lixar ele? Aí, eu abro as bombas e tiro os carvãozinhos que... Já tem quase o diâmetro desse aqui. Aí, eu venho, trabalho ele, faço isso certinho entrar. Ele não pode ser muito folgado aqui, ó. Na guia. Não pode ser folgado e nem muito justo. Ele tem que ser... Ele tem que correr livre e uma folguinha pequena pra ele também não travar. Ele tem que ser um quadradinho aqui, bonitinho. Só que esse aqui, ainda costuma ele entrar meio justo. Tem vezes que ele tá bom ainda e ele garra aqui, ó. Por causa do pó. Ele garra, que vai apregnando esse pó aqui, ó. Esse aqui vai limpar tudo. Esse é o terra, ó. Olha o terra, como é que ele está, tá vendo? Sempre dá pau no positivo. Aí, tem relatos do Dinego falando aí, gente falando aí, que a mola das escovinhas é pressão excessiva. Nada a ver. Nada a ver, porque como é que o positivo aqui, ó, comeu mais rápido se as duas molinhas é igual. Na verdade, é por causa da corrente. O negativo, ele sempre... Até motor de arranho, quando você vai trocar as escovas, sempre os negativos tá maiores do que os positivos. Aí, ele começa a ficar curto. A pressão da mola já não consegue levar ele na pressão que levaria antes. Então, já... E o coletor lá, ó. Olha lá o coletor, como é que tá todo riscado, ó. Todo impregnado, ó. Olha lá. Entente. Olha lá. Olha os riscos, ó. Entente. Aqui dali, eu vou agora pegar aqui um estilete, tá vendo aqui? Eu vou passar aqui embaixo, aqui, ó. Isso aí, que cola que é essa aí, Giovanni? Isso aqui, você pode, na hora de selar aqui, isso aqui é um silicone, aquele grey neutro, cinza. Ah. Selante pra motor. Aí tem que... Mas não pode ser aquele... Mas que é asséptico. Não pode... Não é aquele fedido, não. Isso aqui é um silicone top pra selagem de motor. Entendi. Tá vendo? Olha lá, pode ver que é a mesma cor, ó. Exatamente. Tá vendo aqui, ó. Exatamente. E... Mas tem outras marcas. Tem dito, ó. Olha o tamanho, mais ou menos, da média aqui, Giovanni. Deixa eu ver. O que que deu, mais ou menos, a grossura e pra vocês terem uma base. Ó. Ó, aqui, ó. Olha lá, ele dá em torno de 3... 3.3. 3.3 milímetros. 3.3 milímetros. 3.3 milímetros. E a altura, nós vamos botar aí... Ó. A largura dele, ali, ó. Aqui tá dando 4,5. 4,5. 4,5. O comprimento não tem como, assim... Dá pra tirar uma base, né? É, mas dá pra tirar uma base. Esse que tá alto aqui, ó. Ele tá dando em torno aí de... De 8. 8 milímetros. Acredito eu que ele deve ser montado aí com os 9, por aí. Exato. 10 milímetros não é, não. Então, moçada, essa é a medida que você tem que fazer as escovas. Você tem que achar uma escova nessas medidas. É, o ideal, o rabicho aqui, ó. O ideal aqui, ó. Tem gente que... Emenda. Emenda aqui. Rola. Até rola, mas tem que dar uma estranhadinha em tudo. Eu não faço assim, não. Eu, como eu vou soltar a mesa aqui com tudo, vou tirar um induzido, vou limpar tudo. Então, aquelas duas garrinhas ali, eu consigo tirar elas depois e soldar o rabicho direto lá, ó. De um lado e do outro. Viu, ó. Ó, 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 ó. Apoeirado, ó. E esse tá limpo, né? Esse aqui não tá limpo, já peguei uns que olha. Eu já peguei uns que, ó, Fabrício, só tinha um cotózinho aqui assim. Eu acredito, entendeu? Mas tem gente que vai trocar aqui o carvão, vai limpar isso mal limpo. Vai funcionar? Vai. Mas depois vai dar problema... Mas aqui dentro... Não, a parte hidráulica ali, é muito difícil dar problema e a parte eletrônica. Eletrônica. Mas aquele meu você desmontou ela toda. É, aquele senhor foi problema de solda fria. A solda quebrou na placa. Como eu já pergunto ao cliente o que é o que tá acontecendo e o cara já fala, eu já vou, pelos sintomas que tá acontecendo lá no painel, eu já sei o que é. Já sabe. Então, vamos matar já a gente. Top, hein? Top. Depois eu vou mostrar pra vocês ali que o Giovanni, cara, ele é assim... Não, eu tenho tempo dessas coisas. É, ele tem serviço pra caramba. Não, você me bafa não. Entendeu? Então eu cheguei e desmontei a moto pra adiantar pra ele, entendeu? Porque ele é muito procurado. Ó, aqui ó. Vai com jeito aqui, ó. Ali, senhores. O cara descobriu, ele passa isso aí... Ah, eu quebo-cabeça, né, cara? É, ué. Eu quebo-cabeça. Aí, aqui ó, nesse ponto aqui, onde tem uns contatos aqui, não tenta forçar aqui, ó. Porque não vai passar, porque ali dentro tem um eixinho. Então tem um pininho de plástico, que é onde vai o contato dos carvãozinhos. Então, na verdade, o estilete vai parar aqui, aqui ó. Ó. Parou aqui. Eu vou dar um toquezinho nela aqui. Aí, ó. Tá solto. Olha, galera. Vocês já viram isso? Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? E o boca boa vai lá, limpa o seu ABS, ponha. Tá soltinho aqui, já. Olha lá. Aí, agora eu vou... Agora, o que é bem enjoado, porque se você errar, você detona o induzido, cara. Agora, nós vamos puxar aqui, ó. Pra sacar aqui, que tem um rolamento lá, lá na ponta do eixo lá. Tem uns que costumam estar muito agarrado e não vem. Porque tem um outro rolamento na parte de baixo do eixo. Tem. Então você tá, tipo assim, desembuchando aquele rolamento. É, aqui na verdade, ó. Tá vendo, ó. Eu vou tentar um levezinho aqui. Com carinho. Com carinho. Se eu ver que ele tá muito agarrado, aí tem que ser outro procedimento. Já tem um motor. Esse aqui tá... Ah, não. Soltou. Isso aí é mais característico da verdade. Aí, ó. Não, todas as motos dá. Ali, moçada. É isso aí. Tá vendo? Agora ele vai trabalhar bacana ali, ó. Ele aqui, ó. É excêntrico. Ele é fora de centralização o eixo. Tá vendo? Ó, ó, ó. Ah, ele fica... É, ó. Por quê? Esse aqui, ó. Esse rolamentinho lá, ele fica parado. Olha os embolos aqui. Um comanda a traseira e o outro adiante. Tá vendo? Na hora que ele gira aqui, ó. Ele pulsa esses embolos ali, esses pistãozinhos. Tá vendo? Aqui, esse maior é o rolamento do motor, que é acoplado aqui junto, aqui, ó. Aí tem a observação. Tem um dentinho aqui, tá, ó. Eu sempre marco, ó, a carcaça, ó. Dois piquesinho. Fiz aqui, ó. Dois piquesinho tem aqui, ó. Ó. Tá vendo? Apesar que, creio que não tem nada a ver inverter aqui, não. Mas, pra seguir o padrão que tá... Olha, ó. Ele ainda deu o pulo do gato de como tirar os... Só que eu falei, né? Aqui já é uma coisa mais... Aqui é aquele famoso áudio daquele cara aí, caminhoneiro aí, né? É, não sabe, chama um profissional, né? É... E o Giovanni não tem essa de mimimi, não. Morde ABS igual ele falou aqui. É igual grama. Aparece todo dia pra ele arrumar. Se você quiser se embestrar, eu sei que é mecânico, quiser se embestrar, você tá ajudando ele, né, Giovanni? Não. Não depende da sua vida dessa porcaria, não. Você fica com medo de ensinar, aí, ó. É. Aí. Não. Porque vai roubar cliente seu, que não sei o quê. Tem só um 5 pra ele arrumar. Se quer fazer, faz. Mete a cara. É. Agora, se der problema também, não traz aqui, não. É, aí não vem com uma quebrada. Tudo bem, me tinha um saco aqui, não. Porque aqui é um negócio que se você quebrar, você vai ter que dar pelo menos um pulmão na B&A pra você arrumar uma peça dessa aqui, velho. É, se eu precisar que você segurasse aqui, junto. Ali, ó. Botou duas zipinhas, ele vai dar... Peraí, peraí, faltou um negócio aqui. Ah, eu ia penar, viu? Assim, é fácil de fazer, Giovanni, mas eu, por exemplo... É isso aí. O que que você botou ali, o pano? Duas coisas, botou, foi, deu uma porradinha ali. Saiu o primeiro rolamento? Saiu o primeiro rolamento, porque não tem chave pra tirar isso. É. Aí agora, esse aqui, ó. Esse aqui ainda é bem mais complexo. Tá vendo aqui, ó? Olha a talisca aqui, ó. Porque você pode quebrar o plástico. É. Por isso que ele fez uma rebarba ali no... Ó. Ó, ele fez uma rebarba ali, ó. Ó. O risco sempre corre, né, cara? De dar errado alguma coisa, né? Mas aí nós temos o nosso amigo ali, você fala que quebrou o dele. Ó. Não quebrou o meu. É. Nós tiramos o plástico do cara ali, né? A mesma coisa. Mantenha aqui. E agora você pode, não pode bater com uma tela. Só que aqui... Não, aí não. Tarugo de alumínio. Põe a mão embaixo. Já era. Tá solto. Aqui, senhores. Tirou o induzido. Ó, o induzido aí, ó. É lógico. Você não vai precisar fazer isso. É porque o Giovanni... Eu levo no extremo pra... Ele levo no extremo. Isso porque ele não cismou de abrir o resto do módulo igual ele fez o outro. Mas ali não precisa. Nem vai fazer. Porque você tem coisa pra você fazer também. Lá a parte eletrônica ali não tem nada não. Tá vendo, ó lá? As impurezas lá de carvão que fica aqui, ó. Agarrado aqui, ó. Olha lá. Dá mal contato, né? Tá vendo que tem umas partezinhas que tá... Olha lá. Tá agarrado, ó. Isso aqui, ó. Geralmente eu faço assim, ó. Ok, primeiro, né? Você limpa o troço. Passa um pincel aqui. Você vai passar um paninho. Aqui eu tô adiantando... A limpeza. A limpeza aqui. Mas o certo é... Aqui no caso eu limpo mesmo. Eu gosto de lavar isso aqui com limpa contato. Encharco bem. Aí sai. Aí automaticamente... É limpa contato. É, eu falei errado. É limpa contato. Desengripando foi... Desengripando é remédio. Limpa contato. Ele joga aqui, banha tudo. Vai sair aquele caldinho. Depois ele tá limpinho. Tranquilo. Aí você vai, prende aqui. E vem com a lixinha ali. Vamos pegar uma lixinha. Eu que pego uma lixinha mais grosso. O seu tá bem com as ranhuras, bem fundidas. Aí você vem aqui, ó. Ó. Já não tá legal não. Tá vendo que tem uns frisinhas lá. O seu tá bem frisadinho. Olha lá. Tem uns frisinhas. Tá vendo? O ideal é a lâmina bem polidinha. Linsinha mesmo, né? Aqui eu vou ter que ir fazer no modo antigo. Igual meu pai fazia. Isso aqui eu tive um berço, né, cara? Meu pai era fera nos motores elétricos. Aqui eu tô girando, mano. Tô encostando lá no cobre não, tá? Meu Deus é isso. É, tô girando a lixa aqui, ó. A lixa tá mais grossa porque o dele aqui tá com as deformidadezinhas aqui no cobre. Moçada, videozinho completo, detalhado. Vai virar um... É sem baixar, não. Sem baixar, não. Sem ter YouTube, não. E eu aqui na minha oficininha aqui, ó. Bem simples, mas a cabeça aqui funciona. A cabeça aqui trabalha bem. O que tem muito mecânico é que é trocador de peça, né? A verdade tem que ser dita. Os mecânicos aí, vai pôr o aparelho, tá lá. Defeito no ABS. É poucos os que vai falar assim, ó, leva, manda pro lugar tal pra recondicionar. Aí o cara vai fazer isso que eu tô fazendo aqui na parte do motor, ou ele vai mexer na parte eletrônica da placa ou na parte hidráulica, né? É, que é o que você faz. Aí ele vai dar um norte pro cara, ó. Manda pro cara pra recondicionar. Ou então aquele mais bruto. Ele já vai falar assim, ó, o negócio é o seguinte, ó. O ABS tá ruim, é põe zero. Ah, mas não tem outra coisa? Não, não tem jeito não, cara. Põe novo. Cinco mil quanto. Não, beleza, ele quer pôr novo. Pra ele, ele quer só tirar uma peça, pôr a outra, resetar lá no aparelho lá e pôr o dinheiro dele no bolso. É, é igual o BMW que colocou quinze mil, pra não trocar, pra não fazer. Agora, o Giovanni, além dele ser um excelente mecânico, eu tô puxando seu saco não, tá vendo? Não, não, não. É, 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 ele, ele, a parte, ele faz essa parte de eletrônica muito bem. De conserto de ABS, isso aí também é o ganha-pão dele. Então isso pra ele, que ele tá fazendo aí, é uma coisa normal, filho. É como se você estivesse trocando uma vela da sua moto, entendeu? O cara já tem a manha, o cara faz isso pra sobreviver também. Isso aqui eu gosto de fazer com a cabeça tranquila, aqui, sem pressa, suave. Entendeu? É, é um trampinho chato, mas ele ganha, ele tá ganhando aqui. Ó. Aqui só dá uma arrematadinha no cantinho, puxou, é só que se tirar. Porque como eu falei com vocês, antigamente, a BMW me cobrou quinze mil, pra trocar só o módulo. Pra quê? Pra mim não entrar com a moto, pra dentro da BMW. Entendeu? É, os caras é foda, né? Então assim, se tivesse cobrado um preço justo, só de raster, pra saber um problema que eu tinha, ela me cobrou duzentos e cinquenta horas. E quando o cara for fazer um trampo desse aqui, ele falar o preço dele, paga, velho. Paga, porque o módulo desse é caro, entendeu? E vocês tão vendo ali o trampo que dá. A rotação ali, não um pouco. Ah, é. Até o seu aqui, tava bastante arranhado, tá bonito. Ah, mas eu não arranhei, velho. É, você... É que eu uso muito freio, cara. É, você tá trabalhando bem o ABS. Eu uso muito o ABS. É. Eu ando chocado, então assim... Tá vendo? Praticamente ficou limpinho. Aí depois a gente passa fininha pra polir. Porque esse aqui tem que ficar polido, pra não comer as escovas. Quanto mais lisinho ele ficar, mais a escova vai durar também. Moçada, aqui, cadê essa aqui? Vocês não vão achar não, hein? O cara abriu a gaveta aqui e saltou tudo pra vocês. Saiu do armário, né, João? É. Aí, ó. Aí. Agora... Entendeu? Não, a princípio o cara vai trocar ali, o cara tendo um pouquinho de conhecimento, ele vai trocar. Vai funcionar, porque ele pôs uma escova não, tudo. Mas não vai durar, não vai ser durável, né, cara? Porque se aqui tiver também muito impregnado, áspero, não vai durar não. É, aqui é um trampo, cara, que ele faz com garantia. Você, por exemplo, se você fizer, tiver no aperto, não tiver em lugar nenhum, ninguém pra fazer, você vai ter uma noção de como fazer. Pode ir mais rápido. Entendeu? Aqui, porque ele tá fazendo um negócio, porque ele tem que dar garantia nos serviços. Exatamente. Entendeu? Agora você, eu, por exemplo, eu ia abrir só aquela tampa ali, limpar. Como é que fica pulidinho, ó. Ó, ó. Ali, ó, o Giovanni, ele tá tirando a bomba da CG, da XRL, né? Aí, o que que você faz? Você vai lá na concessionária, deve ter uma opção de sucata de bomba lá, velha. Oficina de moto, pô? Oficina de moto, é. Tu vai na oficina de moto, pergunta o seu mecânico se ele tem uma bomba lá de CG. Ele não joga fora, é bomba de gasolina. Bomba velha. Bomba velha. Olha aí, ó. Olha lá, olha lá, tirou os carvãozinhos, olha lá. Aqui, ó, os carvãozinhos, olha. Esse aí é o que é melhor... É o melhor que tem, né, Giovanni? O melhor... O que é mais próximo desse aqui, é esse aí, ó. Olha lá. Aí, 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 ó. Tá vendo? Vai tirar pouco. Tu vai lá na sua oficina mecânica, pede o cara uma bomba. Me dá uma bomba aí. Mesma coisa. Entendeu? Moçada? Ó. Abri agora, abri agora. Olha lá, ó. Vem, ó. Eu sei que nós somos bonitos pra caramba, mas não vamos mostrar o nosso hostil, não. Nós vamos mostrar o trabalho. Faz uma careta aí, Giovanni. Aqui, ó. Olha lá. Vai aqui, ó. E abre. Abre aqui, ó. Desbrinda ela aqui. Tem uma viradinha assim, ó. Você desbrinda ela. Puxa a tampa. Olha lá. Olha os carvãozinhos. Não precisa fazer quase nada. Só que isso aqui é de uma bomba que tava com a pressão ruim. Ela não queimou. Ela tá só com a pressão ruim. Aí os carvão tá perfeita. Vou tirar daqui pra fazer pro modo. E outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês, que o problema que dá, ele me falou, que o problema que dá de desgaste prematuro da escova não é a mola. É por quê? Porque houve uma alta produção disso aqui e aí eles fizeram ranhuras nisso aqui, ó. Tanto é que ele puliu. Aí agora o que que acontece? O coletor aqui, ele vai rodar mais liso. Por exemplo, ele puliu isso aqui, ele fez aquele negócio na lixa que eu falei com vocês lá. E aí agora a escova vai ter um desgaste menor. O problema todo do desgaste prematuro da escova é isso aqui. Porque como é feito industrialmente... É, isso aí é linha de produção. Ele não vai ficar pulindo isso aí, não. É uma linha de produção. E aí o que que acontece? Você tem que pulir isso. Não adianta você botar a escova também, que com 20 mil, 13 mil ou sei lá, prematuramente, ela vai acontecer o mesmo problema. Foi o que ele me explicou. E eu achando que o problema era a mola. Ah, é que é induzido da bomba. Olha lá. Induzido da bomba, ó. Da bomba. Trabalha aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Nem degrau tinha no coletor. Então é uma bomba que a parte elétrica dela tava íntegra. Foi só a turbina. Turbina que... Então aí eu não jogo fora. Eu vou guardando ali sucata, sucata, sucata pra isso aí. Essas daqui também dá, ó. Isso aqui é de F800, 1200, BMW 1200. Eu guardo também, ó. Só que essa aqui, ela é mais... Um pouco mais grossa, tem que dar mais acabamento. Pra chegar na medida ali. Ali o que ele tá fazendo? Ele foi lá no esmeril. Ele tá com a lima ali, ó. E até chegar na proporção. Que era 4 milímetros. Você lembra que eu botei no princípio do vídeo? Olha lá. Ó. Vendo? Olha o tamanho lá, ó. Que tem, ó. Agora, ó. Ó, ó, ó. Olha lá como é que ficou. Pega uma liminha. Com jeitinho, tá vendo? Olha lá. Tem uma folguinha, ó. Tem que trabalhar, ó. E não agarrar na guia. Isso aí. Um já tá pronto pra fazer o outro. Aqui, por exemplo. Isso trabalha com rotação do alto, cara? Ou é tipo aquele esquema de face que você falou ali? Não. Motor de face é diferente. É diferente, né? Motor de face é diferente. O nome já fala. Passa. Motor de face. Então isso aí trabalha em alta rotação? Esse aqui não gira muito também, não. Não. Não é alta a alta rotação. Não sei te falar quanto, mas também não é... Mas esse negócio que eu falo aqui, por exemplo. Aqui, por exemplo, você não sabe qual é. Mas o freio da frente foi de trás. Aí quando você aperta no ABS ali, ele dá aquela... Aí tem sensores aqui atrás, que trabalha tudo também, atuando junto com a força que você agregou lá na manete. E essas duas garrinhas aqui... E ele é a rotação da roda. Aquele, sei lá, milésimo de segundo que a roda ameaça travar, é onde ele destrava ela e joga para que tenha mais aderência. Então, por exemplo, se você der uma frenagem, por exemplo, fraca aqui, ele vai fazer uma rotação que ele vai frenar. Mas é o mesmo tirão de rápida? Não, esse motorzinho não gira o tempo inteiro, não. Não, quando você freia. Não. Tá quietinho. O ABS só funciona quando você precisa do ABS. Ele tá quietinho ali. Ele tá parado. Tá, eu dou uma frenagem brusca. Alicatei. Alicatei a roda. Você freou ali assim, freada assim. Ele tá quietinho, tá parado. Agora, no emergency, você freou. Aí entra o ABS, que ele vai ver que a roda vai querer... Não, ele patina, ele roda em alta rotação, porque ele tem que impulsionar esses dois embros. Ele faz assim. É, pra porrar, você ali vai escutar ele trabalhando. Não, ele não gira tanto assim. Não, ele não gira tanto assim. Porque você falou que ele tem aquele falso no rolamento. Então, é esse, ele tá rodando ali. Ele tá, ele tá, ele entende. Mas ele, eu tô te explicando, isso aqui não tá o tempo inteiro com a bota ali que você tá usando. Não, ele tá rodando não. Eu te entendo. Só quando você alicate, ele fala, opa, tá na meada lá. Só quando entra o ABS, quando a luzinha, ela pisca, que você vê ela piscando. Ah, igual a tração. E por que que dá a luz da tração assim, se o problema é no ABS? Porque o controle de tração e o ABS é tudo no mesmo módulo. Monitorado pelo módulo aqui. Quem comanda é ele. Mas não tem nada a ver a tração com isso aqui. Controle de tração? Tem, ele faz também. Ah, ele faz o controle de tração também? Faz, é, porque esse módulo aqui, conversa com o módulo da módulo. Ah, entendi. Esse módulo aqui, essa placa aqui, conversa com a placa lá. E vamos supor, não vai só chegar... Essa módulo tem um negócio que eu acho paia nela. Que quando entra o controle de tração, ele à toa entra. Se você vir na lombadinha assim, com a mão cravada, ela sai um pouquinho a roda. Eu acho paia pra caramba. É muito sensível. E às vezes você passa com quebra-mola, que você tá achando, você vai passando quebra-mola, você volta a mão, ela joga o freio ao motor. Isso, ela é muito... Aí ela, se o senhor estiver em pé, ela é capaz dela jogar pra frente, se você não tiver segurado. É braço, pra tocar ela. Isso aí já é um negócio... É braço. Então, isso aí tem a ver, sim, com o controle de tração. Por isso que a luz de tração, em vez de quanto pista. Isso aí vale pro carro também. E quais as luzes que acende, que você sabe que é um problema aqui no carvão, e o problema é igual a minha, por exemplo, que eu trouxe aqui, você desmontou ela toda e ressoldou as placas. Por exemplo, ela começou o sintoma dela só aberta. Olha lá, da primeira módulo lá, o módulo tava morto. Tava morto. Mas ela tava acionando a tração, ela tava acendendo a luz da tração. Não, acende, mas não tinha nada. Se você enfiasse a mão lá mesmo, você ia ver que a tração não tava... Não, tava funcionando. O painel... E por que que você chegou a desmontar o meu módulo todo, tirar isso aqui, ressoldar tudo, igual as fotos que eu vou botar aí, tá, galera? O que que ele fez no meu módulo? Eu tenho as fotos até hoje. Tem isso. Tenho. Eu tenho as fotos do meu casamento, eu perdi umas fotos do ABS, eu tenho lá. Pô. É, velho. Do CD, tragou. E por que que você chegou ao ponto de desmontar ele aqui? Porque o seu, quando eu vi, eu desmontei primeiro o motor, vi que não era nada no motor. As escovas estavam grandes. Estavam perfeitas, não tinha... Não tinha nada. Aí foi onde eu parti pra placa e comecei a investigar. Vi os transistos e tal. Só que numa análise eu vi que tinha... E na sua experiência? Dois pontos que alimenta aqui, ó. Essas duas laminazinhas lá dentro, ó. Olha lá. E pode ser isso também, não pode ser um trabalho desse que a gente tá fazendo aqui. Não, nem simples aqui também não. É, às vezes pode ser uma válvula ou não dá problema. Em perra. Em perra. Igual nós temos aí uns mecânicos aí pra baixo aqui. É, às vezes pode ser uma válvula ou não dá problema. É, às vezes pode ser uma válvula ou não dá problema. E ele explica do jeito que eu gosto. Mas é o seguinte, ele me explica aqui. Então eu tô sugando o máximo de coisa pra passar pra você. É, esse mecânico aí pra você ter uma ideia, ele virava massa. O cara deu aula pra outra e ele virou mecânico. Você sabe quem que é se você pôr de olho de fora. Ele vai ver esse vídeo. E ó, e pô, velho. Ele vai ver esse vídeo. Vai, ele vai ver. Agora eu tô com a porrada dele. Não é nada, eu não cito nomes. É, mas a capuça vai servir. É, se ele vir que é ele, vai ver que é ele, né? Então, moçada. Quando tá com um problema meu ali, Giovanni, que ele abriu o ABS e ligou o ABS de manhã. Ele travou o ABS ali. Aí tá, ABS. Aí, vamos supor, tem dia de manhã que aquela moto sai bacaninha, roda o ABS, passou no buraco, ele travou. E tem um jeitinho dele voltar. Você vai dando as cupucadas com a chave fenda assim, ó. Ele volta, só que tem um ímã aqui, ó. Se você quebrar esse ímã aqui, ele vai ter que, pô, na emergência até que ainda rola. Ainda rola. Mas se você ficar batendo aqui, ó, tem um ímã aqui, ó. Vai estragar o negócio. Ó, tá vendo? Só, o cara é pra dar uma pancadinha de leio. O cara vai pegar o martelo, a marreta, vai sentar a marreta aí. Aí o cara, eu, por exemplo, o meu bote tá todo machucado. Aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. Que eu ficava ali com a bomba batendo. Você pode quebrar isso aqui. Aí eu não sei como ele vai reformar isso aqui. O cara vai pegar uma marreta. E toda vez que eu falar desingripante, não é desingripante, não. Desingripante é remédio pra gripe. É, mais um, tio. Ele tá pronto. Aí, ó. Tá novo. Vamos montar. Pô, se eu não der uns mil likes nesse troço aí, eu vou parar de fazer vídeo por tudo, tá? E eu tô fazendo isso, né, pra ganhar like, não, cara. É pra ajudar você. Às vezes você tá com esse problema aí. Pô. Não, você tá com esse problema aí, ele tá fodido. Essa luz bate lá no cedo, meu irmão. É uma merda. É uma coisa que você não vai dormir legal. Não vai dormir. Você vai começar a reagendar suas pontas. O que que eu posso passar pra frente, empurrar com a barriga. É bravo. Vai incomodar. Se cair num mecânico de lazarenta, você vai cair. É melhor você mesmo fazer. Se você cair no BMW, é quinze mil módulo. O cara não fazer. Eu vou montar o do Sebastião, Giovanni. Vê, né? Faz isso não que ele vai empregar aí. Não, vou fazer escova e tudo, velho. Tô prendendo no meu, vou prendendo no do Sebastião. Aí, Sebastião. Tá na minha mão, velho. Você para na traseira de um caminhão aí, você vai lembrar de mim. Soldou. A posição dele é... Ó. Tava assim, ó. Travada, original, ó. Vê, ó. Você tira. Aqui tem esmeril. Eu passo esmeril aqui. Você marca a posição, ó. Sai pra cá o carvão. A... A escova. Soldei. Atenção lá. Soldadinho. Tô torta. Vai por aqui, ó. Tem a posição. Eu... Paquímetro, não é? Paquímetro. Paquímetro. E depois, ó lá, ele vai entrar aqui, ó. Ó. Aí tem que ter a falguinha do rabicho ali, ó. Ó lá. A falguinha do rabicho aqui, ó. Ó. Porque ele vai entrar ali, ó. Ó. E a molinha, ó. Tem só o lugar dele, ó. Tá vendo? A molinha vai... Tensionar ele aqui, ó. Aí. Vamos lá. Ó. Puxei. Tirei, ó. Vou passar no esmeril. O que que ele faz? Ele vai lá, dá um passezinho no esmeril. Vem com a lima, tal. Eu já tô preparando o outro aqui pra ele, ó. Do sebaixo. Ó lá. Já? Agora eu dou uma estanhada aqui. Prendo aqui, ó. Ó. Tá preso. Ó. Pasta. E vai, né? Saudade normal, né? Tem que estanhar só a pontinha, assim, ó. Que o rabicho... Não deixa a salda correr pra cá, não. Porque senão o rabicho vai ficar duro. Aí tem que ficar flexível, ó. Molha, ó. Se o estanh correr aqui, ó. Pra cá. Aí vai ficar duro. Aí vai arrebentar. É só na pontinha. Onde vai soldar lá na lana. Vai apoiar aqui. Pontinha do eixo. Aqui, ó. Vai apoiar. Vai apoiar lá. Eu vou apoiar lá na moça. Aí vai apoiar lá no toco. Não pode pegar aqui nas bobinas, não. Se não tá bubido. Mexeu, mexeu na bobinas. Aqui eu arrumei esse tubinho aqui, ó. Olha lá. Vai medida do centro do rolamento ali, ó. Olha lá. Vai pegar no centro, ó. Você não pode bater aqui não, hein. Não pode bater aqui não, ó. Então você vai arregaçar o rolamento. É aqui, ó. E bater ele bem centralizado. Aquele procedimento que ele fez de polir ali a escova, você toma cuidado pra não pegar no induzido. Se você pegar no induzido, vai dar curto. O vídeo não gravou a hora que ele tava ali pulindo ali o induzido, mas você ferrou o ABS. Ó. Eu vou colocar ele aqui só pra ver se ele encostou no fim mesmo, aqui tá um dentinho. Dentinho com dentinho. Olha lá. Ó, massinha rodando, ó. Só que aqui eu montei só pra ver se o rolamento chegou no encosto certinho, nem mate. Ó, tá massinho, beleza. Agora eu tiro de novo. Tem que tirar fora aqui. Ó. Tiro de novo. Agora vai pôr o rolamento pequeno. Pedeu pequenininho. Já aí. Agora o fiotinho. Esse aqui, ó. Bom desse aqui, ó. Esse aqui ainda tá original, tá vendo? Ó. Ó lá. Você vê que ainda falta bater um pouquinho mais aquele rolamento pequeno, ó. Pouquinho a coisa. Mas, é só marcar também. Antes de você tirar, né? Você marca. Mas como é que ele vai marcar? Ah, ele mede. Mede pro paquinho, meu filho. Ah, tá. Aonde esse aqui parou? Ela parou. Show de bola. Tá macio. Você passa um pouquinho de graxa só ali dentro e deixa, porque na hora que o pininho, o eixo aqui, entrar, ele vai empurrar a graxa nas costas do rolamento lá e não precisa buzuntar de graxa não, senão vai cagar aqui tudo. É só mesmo uma resminha mesmo. Só uma resminha. Aí, agora coloca as molinhas que eu dei ela. As molinhas, ela funciona assim, ó. Aí, tá vendo que ele tem dois ganchinhos aqui, ó. Ele vai te mostrar ali o ganchinho agora. Aqui, ó, pra colocar ela, eu pego um raio de moto, você afina ele, a ponta, faz assim, ó, 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 tá lá, tá vendo? Faz espécie de uma... Vê assim se vai dar, né, já, ó. Ó lá, faz uma viradinha aqui, ó, 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 tá lá. Aí, por isso que tem um ganchinho. Aí, com um ganchinho aqui, ó, você puxa aqui a pontinha dela, ó, ó. Olha lá, tá montada. Olha lá, molinha no lugar. Olha ela aqui, ó, no carvão, ó, na escova, ó. Ó. Olha lá. Tá vendo? Se eu puxar o rabicho aqui, ó, olha lá, o carvão vem, ó, ó. Ó. Agora pôr a outra. Molinha tá lá. Aí. Ela tem um lugar certinho de ela ficar ali, ó. Você não vai conseguir pôr ela errado. Não é possível, né? Olha aí. Você vê que agora o motorzinho gira um pouco mais pesadinho, ó. Porque os carvãozinhos, né, já tá dando contato lá no coletor. Acabou. Acabou. Agora entra esse cara aqui, ó. Essa aqui eu uso uma importada muito boa, tá? Tem da Vult, tem de várias marcas aí. Né, ó. É. E várias outras marcas aí. Ó a Fedorenta aí, Kira. Não, a Fedorenta não. Aquela lá é a Sept. Aquele não. Esse aqui é... Tem que vedar, moçada. Esse aqui é neutro. É igual o que usa ali mesmo. Ele bate água. Seu mecânico, você vai jogar ali. Ó o dedo aqui, ó. Tira um pouquinho da resma ruim. Tira um pouquinho da resma ruim. Vai passar aqui, ó. Pô, os mil likes, né, Giovanni? Ah, não, cara. É essa. Não existe, cara. O cara é humilde. O cara tá ensinando e... Ah, tem negro aí que vai meter o pau, vai falar que tá assim, tá assado. Ah, querido dos caras. Tem negro que vai falar. Ah, o cara tá assim, tá assado. É bíblia. O importante é que nós estamos aí. Aí, ó. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. É. Ó. Você passa aqui, ó. Nessa quina aqui, ó. Primeiro. Só na quininha aqui, ó. Olha lá. Por quê? Ele vai pegar nessa borda aqui, ó. Nessa bordinha aqui por dentro. Aí, agora aqui, como eu não marquei o lado, eu vou colocar ele aqui. Vamos ver se eu vou acertar na cagada o lado aqui. Falei que você vai precisar de colocar isso aí. Ó. Não, não entra. Não entra. Por quê? Não entra. Não entra. Olha lá, eu vou girar, ó. Ó. Aí, olha lá. Achou. Achou. Aí, aqui, ó. Porque aqui ainda vai passar ainda nessa bordinha aqui, tá vendo? Ó. Isso aqui você vai selar ele pra... Eventualidade aí, não entra água, né, cara? Ele vai lavando a moto, ó. Aqui tá no lugar, ó. Tá montado. Só que antes de finalizar, passar o silicone aqui pra pular, testar o motozinho, né? Testar ele, né? Aí eu... Testar ele, né? Pra você que é um usuário comum, tá com um problema desse, quer solucionar, só tira aquela tampinha, faz o que ele falou ali, ele ensinou passo a passo. Ele é um cara detalhista, cara. Mas tem que fazer isso, não adianta. Aí, ó, moçada. Pegou um polo negativo, positivo, botou ali. A princípio, aqui não vai ter lado, não. Aí, ó. Pra você testar, não tem nada a ver se você liga positivo ou negativo. A diferença é que ele vai rodar ou pra um lado ou vai rodar pro outro. Ó. Ó o barulhinho da criança, olha. Aí, ó. Ó. Deixa eu apertar a orelha daqui pra frear. O que é que eu quero? A orelha dele freia, velho. Aí, ó. Tá igual o motozinho. Tá igual o motozinho secador de cabelo da mulher aqui de casa, aí, ó. Quer subir? Você vai gastar esse contato, eu vou te dar uma parada. Não, eu vou usar bastante, eu vou usar. Aí, eu vou usar bastante. Pra vir voltar, eu não volto mais, não. Aí, eu vou usar bastante. Acabou, tá novo. Está montado, ó, velho. Agora ele vai te ensinar como colar aquela parte ali. Ele vai pôr ali. Aí. Ó. Passei. Aqui, ó. Com o dedo mesmo, tá? E com medo de sujar o dedo. Depois limpa o dedo. Isso aqui, ó. Tá vendo? Original já vem, tá vendo? Aqui, ó. Esse aqui nunca foi aberto, ó. Tá vendo? Tirou. Já raspou, tá vendo? Então, original ele já vem selado assim. Aqui fica um monte de borda também, ó. Aqui já limpou. Encaixar ele aqui, ó. Tá limpinho. Tá vendo o êmbolozinho aqui, ó? Tem dois. Você vê se eles estão mexendo direitinho, ó. Ó. Uma pontinha de graxa. Só pra dar uma sujadinha, ó. De um lado. Do outro. Ó. Só uma resminha. Só isso é suficiente. Peça limpa. Pra encaixar. Lembrando aqui, pra encaixar ele, como... Como esse enrolamentinho pequeno aqui, ó. Ele tem que encaixar entre aqueles dois ímbolos lá, tá vendo? Aí, na hora de você encaixar assim, ó. Pra montar. Igual que eu fui encaixar ali. Talvez, você vai ter que dar uma... Uma movimentadinha assim, ó. Pra um lado, pro outro. Pra um lado, pro outro. Porque vai... Vai encaixar. Não é só chegar e achar que vai entrar direto, não. Tem que dar uma movimentadinha aqui, ó. Aí, ele encaixa. Fica assim. Aí. Vamos pôr os parafusos e apertar. Aí. Vamos apertar. Pra ximim. Ó. Eu vou falar um negócio pra vocês, hein. Vocês não vão ver esse vídeo em lugar nenhum no YouTube. Os caras ficam mostrando o problema e não mostram o resultado. O Giovanni, cara, é um cara humilde pra caramba. Eu não tô falando isso puxando o saco dele. É um cara inteligente pra caramba. Ó, ele tá chovendo pra caramba. Tá chovendo. Passou isso aí, ó. Tudo pra vocês. Ficadinho. Muitos mecânicos não sabem o que é isso aí. Ele me passou aqui. Eu gosto de informação. Ele me passou a informação de como funciona. Como é. Ele não é mecânico, trocador de peça, não. E ele faz esse trabalho aí. Só que, filho, pra você fazer esse trabalho aqui, não adianta você lá de São Paulo mandar o ABS pra ele, que ele tem um jeito dele de trabalhar. É a hora dele, meu Giovanni. Como é que nós vamos fazer, por exemplo, se alguém mandar módulo pra você? A gente até combina aí sim, cara. Mas é uma coisa muito rápida, né? Cravadinho. Lindo. Olha lá a cara dele. Subiu a lá porque ela já dizia. Agora tem outro aqui pra nós fazer. Mais um. Você acha que você suporta se vier esse truco de ABS pra você arrumar? Que vai em retorno, cara. Ah, já passa aí, né? Mas aí, por exemplo, se o cara, por exemplo, tem um cara de instituição que vem aqui e trouxe. Eu não quero só daqui, não sei. Nego já manda aí, mas dependendo com muita coisa, querer muito rápido, aí pra mim eu não dou conta. Eu vou explicar como o Giovanni funciona. O portão dele ali, ó, tá fechado. Mas aí, cara, ele é um cara tão humilde que ele trabalha com motoboy e trabalha com pessoal que tem um poder aquisitivo. Quando dá problema, por exemplo, com a BMW, eles mandam pra ele. Eu já vi ele consertando amortecedor eletrônico de 1.200 quando lançou que a BMW discriminou. Então, assim, ele tem muito serviço. Eu não garanto a vocês, é um cara de confiança, você pode mandar pro SEDEX, ele faz esse trabalho pra você bacana. Agora, o negócio dele é tempo. Eu, por exemplo, eu vim aqui, eu desmontei a moto pra ele pegar o ABS e fazer isso. Então, assim, eu não vou garantir a vocês, se você chegar lá no meu canal, eu já salvei uns três inscritos aqui. Sim, como é que é essa logística dele, entendeu? Agora, você vê que o cara montou isso aqui em menos de dez minutos? Não, isso aí eu fiz ele devagar. Ele já fez devagar porque eles estavam mostrando pra vocês. Então, assim, se quiser mandar, pode mandar então, Giovanni. Porque vai vir o pessoal mandar pra você. Você tira o módulo, o cara é decente. Ele tem o embaixo e o em cima, mas o de baixo não aperta. Não, de baixo é só guia. Ah, tá. Ah, lá, ó. Você vai descer aqui e corre lá, ó. Entendi. E o do lado que entra aqui? Ah, boa, se você tentar puxar ele pra cima aqui, ó, o módulo não sai, ó. Ele tá preso na capa lá embaixo. Ah, lá, já tá encostado. Agora tem que colocar o fuzinho do lado lá, pra levantar o tanque. Ah lá, tá vendo? Ah, ó. Ó, afastou o tanque. Ah lá o buraquinho, ó. Aí, ó. Lá embaixo. Pera aí, ó. Onde tá o tanque? Ah lá, moçada. Apareceu o buraco. Ah lá, ele lá. Ah lá, lá. Ó. Aí ele vai com a chavinha ali, ó. Beleza? Já filmou? Enfile lá. Tem um parceiro amigo aqui que vai segurar. Agora, cuidado. Aquilo ali é um bloco de alumínio. Falhou, falhou. 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 É um bloco de alumínio. Se você forçar aquilo ali. Ah, achei até a outra roelinha. Aí, ó. Olha lá. Então, olha lá. Ele põe uma chave de fenda. E cuidado pra não roçar ali, que ali é alumínio, né, Giovanni? Olha lá. Agora, ele já meteu a chave ali, ó. Fazendo a alabanca. Ó. Ó. Ali, moçada. Eu não entendo isso aqui. Eu tinha um carro que eu tentei fazer isso. Ela tem um beiço ali, cara. Que eu não consigo entender essa... Nem tirar. Colocar, eu acho que eu consigo. Beleza. Vamos lá, senhores. Botar o coco. Aí, ó. Olha só. Ele tá botando, injetando um pouquinho de... Fluido, né? De fluido. Olha lá, tá vendo? Ele enche as cavidades ali. E o que você faz isso? Pra adiantar nós dar sangria ali, né? Ah, tá. E a sangria dessa moto? Pode ser feita sem o... Pode. Os canets? Pode também. Antes eu não tinha fazia e ficava top. Agora pode pôr a capinha via... Não. Primeiro eu vou botar as anuelas ali. De cobre. Na parte de baixo. Põe quatro lá. E a garela que ela vai lá. Tá. O fluido, quanto mais velho. Aqueles velhos, pretão, feio. Aqueles lá. Pretona a pintura mesmo. Cai e mancha na hora. São duas arruelas. Uma por baixo. E você coloca lá. Tá vendo? O próprio pouquinho de fluido que eu já joguei. Ele já cola ela também. Já. Aí você tem que fazer essa partinha. Aquele óleo de dentro do motor não vazou. Não. Aí eu carreguei ele agora. Já enchi a galeria ali. Mas se quiser também não precisa fazer isso não. Depois você assangrar normal. Ou eu faço que já tem meu... Já tem o esquema. Meu esquema aqui. Ah, mas vamos fazer, né, cara? O cara tá dando a bola. Aí ele já põe a capinha. E agora eu faço o resto. Se essa ruela cair ali, bicho... Deixa eu... Se vai ter canta, vai abrir assim mesmo, bicho. Aí, ó. Tá no lugar. Deixa cair a ruela não, hein. Que essa ruela aqui no... O imã não pega nem ela não. Eu sei disso. Essa é 40, né? Você quer que eu põe? Põe, Giovanni. Tô com medo, tá? Ah, já bagunçou. Já, já, já. Fugou o truco. Se essa ruela cair, ela descobre. Como ele tá falando. Não pega a imã, tá? Olha a posição ali. Ele não marcou ali, ó. Vai um de trás, lá. Eu vou botar uma foto aí pra vocês verem. A própria capinha já... Já te deixa você fazer ali no esquema, né? A própria capinha já é a guia da forma dos conduítes aqui. Olha só, a limpeza que deu aqui. O Giovanni usou um produto. Só que é o seguinte. Ele tirou isso aqui, ó. Porque você tem que, depois de usar o produto, você tem que jogar água. Se você jogar água... Como é que é o nome disso aqui, Giovanni? O sensor TPS. Talvez, você vira uma sujeira que tava isso aqui? Isso é uma possível causa da sua moto ficar oscilando. Aquele barulho. Aí ele limpou, olha. Com o produto ali, que é o... Descarbonizante. O descarbonizante. Descovinha de dente. Limpa, abre aqui, ó. Olha lá. Ó. Limpa tudinho. Isso aqui faz a moto rodar melhor ali, né? É. Isso aqui é o TPS. TPS. Porque aqui, depois eu tenho o aparelho, eu vou fazer a reinicialização dele de novo. Entendeu? Vou zerar o TPS. Tá. Porque... Então é para o brilho não tirar e não fazer esse procedimento? Pode limpar, sim. Aqui eu já lavo tudo e meto água depois, mas eu tiro o TPS. Mas a pessoa pode limpar aí bem limpinho assim, com pano e tal, soprar. Não precisa jogar água. Aí, já que você vai fazer esse trabalho aqui, já dá uma bela, dá uma limpada aqui. E agora tá passando o bico ali na... Senhoras, uma coisa que eu vou falar para vocês. A flauta, ela vai entrar aqui. Tome cuidado, isso aqui é muito frágil. Eu quebrei na hora de tirar. Aí nós tivemos que fazer e essa flauta é caríssima. Então você tome cuidado na hora de tirar, não torça ela. Ele arrumou, quebrou aqui, né, Giovanni? É. Jogou o biquinho aqui. Então ele usou aquele produto. Já que você vai fazer isso, já pede o seu mecânico para limpar os bicos, né, Giovanni? Isso. Os bicos na máquina, né? Põe isso para bater ali, para... Aqui tem que ter atenção, né, para montar tudo de novo direitinho no daninho. E essa moto aqui trabalha com aquela válvula lá, que é da marcha lenta. Essas aqui, ó, o vácuo da admissão ali, vem aqui. Que o motor de passo da marcha lenta tá lá na caixa do... Apertora da avançadeira aqui, ó, como padrão. Tem um tarapizinho que vende aqui, ó. Pera aí, pera aí, pera aí. Olha só, ontem não gravou isso aqui. Ontem eu não gravei isso aqui, ó. Ele tirou aqui as molinhas, tirou tudo, né? Aí essa partezinha saiu. No que saiu essa partezinha, aqui dentro, olha, entra as escovinhas, tá vendo, ó? Ó, a escovinha entra aqui, ó. Ela tem um gatilho ali dentro, para ela não se soltar. Tá vendo? Ela tem um gatilho aqui dentro, lá, que ela fica aqui. Aí o que ele faz aqui, ó? Aqui tem uma aberturazinha, tá vendo? Ele dá uma afastadinha aqui e tira as escovinhas, ó. Aí, ó, não botei certinho, não, tá? Aqui tem uma aberturazinha, tá vendo ali, ó? Você vem com a faquinha e faz isso aqui, porque ela prende ela ali, ó. Aí você vem e tira essa parte aqui. Aí você vem, olha, solda ela, tranquilo. Senhores, então está aí o vídeo para vocês, como eu disse para vocês, detalhado. Eu parei aqui, porque senão eu ia vir montar de moto. Ele ficou com quase uma hora de ver. Deu trabalho. Bombardei o like aí, que aí eu vou saber se vocês gostaram ou não gostaram. Mas uma coisa, olha só, senhores, eu vi um vídeo de um rapaz bacana, aquele vídeo dele, só que ele deixou faltar algumas coisas, como a escova, como é. Ele tirou isso pela lateral. O Giovanni falou que ele não, porque ele faz um trabalho, como eu falei para vocês, mais detalhista. Provavelmente, dá sim, porque o meu maior medo de desmontar era ter que fazer o procedimento, porque a BMW, ela desmonta de trás para frente. Ela não desmonta o filtro, igual ele faz ali. Ela desmontou de trás, ela desmonta no RDS, fala para desmontar de trás para frente. Eu acho bem mais complicado. Mas como ele ensinou aquele macete de você botar a alavanca ali, o parafuso, porque as F800 Adventure, o tanque fica maior e o parafuso fica aparente. Por isso ficou mais fácil para ele. E com as nossas, o tanque parece que ele vem mais para baixo. Então, ele não aparece o parafuso. Então, ele deu aquela alavancadinha, não ferra o quadro, não ferra o tanque, não ferra o motor. Você tirou o parafuso, que é o mais difícil. Se você montar uma chave T40 ali, igual ele fez ali, o rapaz do vídeo, e tentar tirar, dá sim. Só que a dificuldade é muito grande para depois você colocar os parafusos dentro do ABS. Porque tem duas arruelinhas ali de cobre. E aquelas arruelinhas ali, vai ser muito difícil você achar se você perder. Ela pode cair lá para dentro. O módulo, ele tem dois parafusos, o de baixo que é fixo, que você não mexe, e o do lado que ele fez a alavanca ali. Então, você encaixa o módulo, você encaixa aquele parafusinho de baixo, pronto. E vi tudo ele subir. Você vem e coloca outro parafuso. E como eu estava falando lá, cuidado com o parafuso. Porque se você entrar, como está muito difícil de você operar ele ali, se ele entrar enjambrado, ele pode danificar a carcaça, o corpo de alumínio do ABS. Aí você vai ter que levar um torneiro, fazer uma rosca, mudar a vitória do parafuso. Então, é bem complexo. Dá para fazer? Dá. Mas como eu estou falando para vocês, os parafusos são de inox, e a carcaça dele, onde você coloca as mangueiras, são de alumínio. Então, se você, ele na mão, que é muito espaço, muito pequeno, parafusar ele errado, você pode danificar ali a rosca do seu ABS, que é muito sensível a um alumínio. Mas dá para fazer. Tanto é que eu vou até deixar o link desse menino, que eu achei bem bacana ele ter feito isso. Ele fez de uma forma prática e uma forma bem legal de fazer. Eu acho melhor, já que você vai fazer, você vai lá, tira o filtro, já olha as suas velas como está, descarboniza o seu corpo de borboleta, você pode levar essa flauta. Não precisa tirar a flauta. Eu tirei a flauta, como a gasolina resseca muito o plástico, eu consegui quebrar. E é muito difícil achar essa flauta. Eu ia parar a flauta ali, até eu achar essa flauta. Mas ele fez aquela cola lá, ele passou super bonde, ele fez uma cola bem bacana ali, que ela não vai se saltar. Então, assim, não precisa tirar as flautas. A flauta você só joga ela para o lado ali, para tirar o corpo de borboleta, para você ter um acesso melhor ali embaixo. Eu vou deixar o vídeo desse rapaz, que eu achei bem bacana. Ele deu uma, ele tentou, não, ele ajudou. Foi dali que eu parti do preceito de mexer no meu ABS. Falei, poxa, o cara conseguiu fazer ali. E não requer muitas ferramentas, muito mimimi. Eu estou respondendo no Instagram, tá? Está aqui o meu Instagram. Por quê? Porque no Instagram eu tenho mais disponibilidade de responder por meio de voz. E como eu tenho os dedos muito grandes, é difícil de eu ficar digitando ali perguntas dentro do YouTube. Então, eu direciono perguntas, eu procuro responder todo mundo. O Instagram também lá já está bombando. Dois meses o Instagram, eu já estou com bastante inscrito. E, assim, eu não vou deixar vocês no vácuo, não. Eu vou respondo vocês, qualquer dúvida, porque às vezes a gente esquece de falar no vídeo. Então, eu queria agradecer muito ao Giovanni, tá? Obrigado, Giovanni, por você ter passado essa experiência sua para a gente. Isso vai ser de muita valia, tanto para mecânicos, tanto para o usuário, coitado, que às vezes está com a sua F800, apresentou esse problema. Eu já apresentei esse problema duas vezes. E seja uma referência esse vídeo, porque eu não vi vídeo nenhum como nós estávamos falando ali. É lógico. Teve uma hora que teve descontração, nós brincamos, falamos até daquele mecânico. Cara, o mecânico, para você ter uma ideia, sabe o que ele fez? Ele tirou o ABS, desplugou, passou os conduítes direto e entregou a moto. Foi lá, desligou a lâmpada e entregou a moto para o cliente. Mas o módulo ABS da moto, ele tinha cortado da moto. Olha que absurdo, cara. E essa moto, aí começa a vir as motos aqui e hoje fora. Como é que é o Giovanni? As motos assim, passa na mão de tudo quanto é mecânico. Não deu certo, aí eles mandam para o Giovanni. Nós temos aqui o Bellini, que vende peças desde quando era, gurizinho mesmo, vende peças de moto. Então o cara tem mais de 50 anos e ele ali é como se fosse um psicólogo da galera dos motoqueiros. Quando eu tinha o meu problema no meu ABS, ele mesmo me chamou e falou assim, ó, Vinícius, a gente te conhece. Vinícius, só quem vai arrumar isso para você é o Giovanni. Então ele é referência aqui no Rio de Janeiro. É um cara humilde, um cara simples, trabalha na oficina. A gente fala com ele, pô, você tem que botar alguém aí para te ajudar, você tem que aumentar essa oficina. Não, ele quer aquilo ali. Ele falou, Vinícius, aqui para mim, tá bom pra caramba. Desse jeito aqui. E aí, cara, eu juntei com a esposa dele lá, eu fui tomando minha cervejinha. Você viu que eu já comecei a ficar com a voz meia mole. A esposa dele por lá fez um tiragosto para mim. Então, assim, são pessoas muito bacanas, tanto ele quanto a esposa, mas é o jeito dele trabalhar. Moçada, eu espero ter ajudado vocês. Esse vídeo está saindo agora em dezembro. Desejo um Feliz Natal para vocês. Muita saúde, paz para a família de vocês, inclusive para você, tá, Giovanni? E mais uma vez, muito obrigado, meu nome. Bombardeia o dedo no like aí para me saber se vocês gostaram do vídeo, porque deu trabalho para fazer, deu trabalho para editar, tá? E se inscrevam lá no Instagram, que o que eu não falei no vídeo, hoje eu estou com uma bagagem muito, muito grande, graças ao Giovanni, sobre referência de como é o ABS. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir lá me perguntar, eu esclareço para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e um grande abraço para vocês aí. Fiquem com Deus.